Lá não se chama de buraco quente, é onde tem um túnel de dois irmãos lá no rio. Eu tenho um túnel de dois irmãos, ali naquele buraco ali. Marcamos na sonda, marcamos na sonda, eu vinha de Angra. Eu tava com umas 4 toneladas de sardinha. Vinha de Angra, quando chegamos lá, isso devia ser umas 6 horas da manhã. Quando chegamos, marcamos na sonda, olha a rede, olha a rede, que eu ia pra Jurujuba cercando. Não veio uma sardinha, não veio um peixe. Veio uma santa, aí eu e o Burrudo, ele trabalhava comigo, a gente puxando o chumbo da proa, aí veio a santa. Aí eu virei pra ele, não pega não, diz que eu ia pegar, porra, a santa é intacta. Eu peguei, enrolei numa toalha e botei na casa de Leme, na casaria do bar. Não veio um peixe. E a turma viu, né? Sempre todo mundo lá, quando chegamos na Jurujuba aqui, eu falei, pô, vou levar pra igreja, né? Pra ver a tendência da santa, né? O que é, vou levar pra igreja, eu não vou ficar com a santa. A santa sumiu de dentro do barco. Que santa que era? Que santa que era? Nossa Senhora Conceição. Que tamanho que era? Esse tamanho mais ou menos. Mas será que tá aqui no forno? De frente, eu tô nos dois irmãos, foi onde o mar depois foi ali em cima, lá, lembra? Tá lembrado? Uma época que o mar cresceu, o mar foi ali em cima, lá. Foi lá. Foi lá na praça pra ter... Isso deve ter, isso deve ter mais ou menos em 25 anos por aí. Tá pescadão, Marcos? Sou desde criancinha. Sempre fui pescadão. E é daqui de Boço? Não, sou do Rio, sou de Niterói. Aí vem pra cá por quê? Eu comecei a trabalhar já em Cabo Frio com 15 anos na pesca. Já pescava ali embaixo, desde os 11, né? Aí vim pra Cabo Frio com 15, aí fiquei aqui, Búzio e Cabo Frio, Búzio e Cabo Frio. Agora hoje eu tô definitivo em Búzio. Não larga Búzio, Marcos? Não, eu gosto de estivar aqui. O que que tem de bom aqui? É amigo. Tudo, amigo, é tudo, né? Boas amizades, o clima. Bom, eu me sinto bem aqui. Eu acho que eu não me adapto mais em outro lugar. Eu já morei em Salvador, na Bahia. Mas a vontade de voltar pra cá, eu voltei. Não é? Qual é o teu nome completo? Marcos Vinícius. Posso usar tua entrevista na internet, Marcos? Pode. Tudo bem. A história de Nossa Senhora da Conceição, contada num dia antes da festa dela. Padroeiro de Cabo Frio. Eu nem sabia que amanhã era o dia dela. E a gente começou essa entrevista aqui. É, tem a ver, rapaz. Tantas coisas, né? Nada acontece à toa. E ele apareceu agora.